Opa, quero mostrar aqui para você esse fluxo do processo venda de software específico que eu desenhei para implantar a área comercial e organizar a área comercial de empresas que faturam de 50 a 500 mil reais todos os meses. Dentro desse processo nós vamos trabalhar a inteligência comercial para você e seu time de vendas crescerem mais rápido, fazer toda a parte de planejamento de metas e distribuição dessas metas por quarter, toda a parte de prospecção, seja outbound ou inbound com métodos que realmente funcionam em empresas de tecnologia, toda a parte de máquina de vendas para você ter marketing digital finalmente rodando aí na sua empresa e toda a parte de gestão do seu funil de vendas, seja dentro de um CRM que você já tem ou algum que nós podemos recomendar para você. Quer saber como ter acesso a esse material e crescer mais rápido nos próximos meses? Então participe da imersão venda de software e esse evento é um evento exclusivo 100% gratuito para empresários de tecnologia.